Flamengo define prazo por reforços e aguarda até a próxima sexta-feira resposta final do Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz. Hoje começa a trajetória 2024, tentando esquecer 2023. Flamengo entra em campo logo mais contra o Dax na estreia do Campeonato Carioca. Flamengo entra preparador físico, elogia elenco e Tite toma decisão. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamengo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule se queima a parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Eu quero começar esse vídeo dizendo Acabou a espera! Hoje é dia de Mengão! Olha só! Vamos ver o Flamengo em campo de novo depois da última temporada. Tivemos férias, Natal, Réveillon. E agora, hoje, chegou o dia, chegou a hora de ver o Flamengo em campo na temporada de 2024. Antes de mais nada, quero agradecer o carinho do povo aqui de Manaus, a receptividade, a festa da nação rubro negra, ontem no hotel. Impressionante! E a gente fica triste com os torcedores que foram ao aeroporto e não tiveram contato com o Flamengo. Isso foi uma postura da diretoria, já há alguns anos o Flamengo desembarca direto na pista e sai para uma saída alternativa. E aí os torcedores não conseguem contato. Então, se esses torcedores estivessem no hotel, seria melhor e maior a festa. Então, a gente fica aí triste pelos torcedores que ficaram um longo tempo lá no aeroporto. Bom, vamos falar do jogo de hoje. Olha, gente, tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo. Então, vamos começar falando da estreia do Mengão e já já a gente fala aqui de mercado da bola. O Flamengo vai tentar apagar o ano frustrante de 2023 e começar uma temporada muito boa de 2024 com um gás especial. Porém, conhecido por longa data, o preparador físico Fábio Maceredian, que inclusive passou pelo Flamengo, ele elogiou o retorno dos atletas. Porque é comum um atleta retornar acima do peso, dar aquela relaxada. Mas olha que entrevista fantástica que o Fábio Maceredian deu ao GE, Globosport.com, falando aí do otimismo, né? Ele que já passou pelo Flamengo e agora é peça-chave na comissão técnica do Tite. A parte carioca da pré-temporada, que serão duas, a segunda parte será nos Estados Unidos, foi concluída nesta terça-feira, antes do time chegar aqui em Manaus. E foram 13 sessões de treinamento e 4 dias de trabalho em período integral, desde o dia 8 de janeiro, data da reapresentação do elenco. Nessa primeira fase, a preparação física do Flamengo priorizou aí desenvolvimento de força, da potência e capacidade aeróbica. Também a resistência anaeróbica. Fábio Maceredian ficou muito satisfeito com o que viu na reapresentação do dia 8. Deparou-se com poucos atletas com sutil ganho de peso, algo que já foi equacionado. A preocupação é até maior com quem perde massa muscular. Mas o profissional não identificou nenhuma situação que necessitasse de cuidados. Que bom, né, gente? O que chamou atenção positivamente nos atletas é que muitos deles vieram em boas condições. Pouquíssimos tiveram incremento de 1 quilo, 1,5 quilo aproximadamente. Ninguém acima disso. Isso foi um aspecto muito positivo, porque poucos assim sofreram nesse começo de temporada. Fábio Maceredian comandou treinos com duração entre 2 e 3 horas. Tal programação foi prática até mesmo em dias de trabalho em período integral. Apesar da alta exigência, o chefe da preparação física garante que o retorno foi bastante receptivo por parte dos atletas. E aí o Maceredian, ele fala sobre essa preparação nos Estados Unidos, que é a parte 2 da pré-temporada. E ele diz, então, nós vamos dar prosseguimento à pré-temporada nos Estados Unidos. O objetivo principal no aspecto físico é o desenvolvimento de força. E aí entrando já com a potência. E continuar desenvolvendo potência e capacidade aeróbica também. Nos treinamentos com bola, o técnico tem desenvolvimento de resistência e potência anaeróbica. Então parabéns aí pelo trabalho que vem sendo feito nessa pré-temporada. Sobretudo o Fábio Maceredian, que faz parte da comissão técnica do Tite. Bom, agora então nós vamos falar do jogo, né? Porque o pessoal me pergunta, até mesmo o povo daqui, né? Vai ser transmitido o jogo? O jogo do Flamengo vai passar em algum lugar? E não só você aqui de Manaus, mas de toda parte do Brasil e do mundo, agora vai saber onde é que vai passar a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. Onde será transmitido aí o jogo dessa noite, 21h30, horário de Brasília, na Arena Amazônia, contra o Aldax Rio. Olha, transmissão, Band, canal aberto, Band Esportes, canal fechado, e Gold TV no YouTube. Então, gente, tá aí três lugares, hein? Band, canal aberto, Band Esportes e canal Gold vão transmitir aí a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. Bom, a gente traz aqui outra informação, porque nesse jogo nós não teremos o De La Cruz, né? Que não conseguiu aí se regularizar de forma antecipada. Portanto, o Uruguaio vai estrear nos Amistosos, lá dos Estados Unidos, e o seu primeiro jogo oficial deve ser contra o Sampaio Corrêa, no dia 31, em Belém do Pará. E aí, diferentemente do Flamengo, o Aldax, tem aí alguns motivos para celebrar. Em 2023, fez a melhor campanha da sua história no Carioca, conquistando o sexto lugar na Taça Guanabara e sendo vice-campeão da Taça Rio. E se classificou pela primeira vez para a Copa do Brasil 2024, com mais de 15 jogadores contratados, o clube passou por uma reformulação no elenco e foi buscar o técnico Tuca Guimarães, da portuguesa de São Paulo, e Figueirense, ex-portuguesa, ex-figueirense, e a provável escalação do Flamengo, para a gente entrar aqui no mercado da bola. O Tite, inclusive, tomou uma decisão e deve colocar a base do time que disputou os últimos jogos em 2023 com ele. Tite que chegou aí, ainda teve 12 jogos à frente do Mengão, e aí ele colocou lá a base do time e deve começar 2024 assim. Rossi no gol, lateral direita nós teremos aí o Varela, o uruguaio, dupla de zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno, Ayrton Lucas na esquerda, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta no meio, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro na frente. Então, a provável escalação do Flamengo aí para o jogo de logo mais. A provável escalação do Aldax com Anderson Max, Igor Silva, João Vitor, Matheus Carioca, Paulo Vitor, Mitkov, Romarinho, Jackson Calcaia e Tavinho. Na frente, Ítalo e Klisman. Arbitragem, apita o jogo, Alex Gomes Estefano, auxiliar número 1, Gustavo Mota Corrêa, auxiliar número 2, Thiago Filemon Soares Pinto. O quarto árbitro, João Enio Sobral. Então, essa arbitragem para o jogo de daqui a pouco, para o jogo de logo mais. Bom, vamos falar aqui sobre a situação dos reforços. O Flamengo está aí definindo o prazo para anunciar os reforços, ou pelo menos acertar, porque primeiro tem que acertar. Os dirigentes que estão na Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel, eles pretendem pelo menos encaminhar a contratação de Luiz Henrique e de Matias Vinha. Ou seja, deixar encaminhado antes de retornar ao Brasil. Na verdade, Marcos Braz e Bruno Spindel vão direto para os Estados Unidos encontrar a delegação rubro-negra. Eles saem da Europa e vão para a Flórida, em Orlando, encontrar aí a delegação do Flamengo. Eles não chegam aqui em Manaus, vão passar esse tempo lá na Europa, negociando para tentar aí encaminhar com esses pelo menos dois reforços, o uruguaio Matias Vinha da Roma e o atacante que atua na ponta direita, o Luiz Henrique. Mas falando sobre o zagueiro Léo Ortiz, Flamengo que estreia hoje sem uma definição do zagueiro que foi pedido pelo Tite, pelo seu Adenor Bach. Bom, Flamengo e Bragantino estabelecem prazo para definir negociação por Léo Ortiz. E esse prazo é até a próxima sexta-feira, até sexta-feira agora, gente. Por quê? Porque o Bragantino vai enviar a lista dos jogadores para a estreia do Paulistão contra o Água Santa. Inclusive, teve até uma informação aí do PVC, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, a definição se Léo Ortiz fica ou sai do Bragantino acontece até sexta-feira. Dessa forma, a tendência é que o Clube Paulista e o Flamengo chega a um desfecho nas negociações pelo zagueiro. Léo Ortiz se apresentou ao Red Bull Bragantino no dia 8 de janeiro, ficou um período treinando separado, contudo, o zagueiro começou a trabalhar com o grupo na última terça-feira, dia 16, ontem. Antes de mais nada, vale lembrar que o Bragantino ainda não decidiu se vai relacionar ou não o Léo Ortiz para a estreia da equipe no Campeonato Paulista. O primeiro jogo do time de Bragança vai acontecer no sábado, dia 20, contra o Água Santa, 5h15, horário de Brasília. Então, dessa forma, o futuro de Léo Ortiz será definido antes da estreia do Red Bull no Paulistão. Caso o zagueiro permaneça na equipe, deve ser relacionado. Contudo, se for negociado com o Flamengo, não vai para a partida contra o Água Santa. Então, gente, falta muito pouco, muito pouco mesmo para a gente ter essa definição aí do futuro do zagueiro Léo Ortiz, que foi um pedido do Tite. O Flamengo está esticando aí a corda, mas passou a responsabilidade para o empresário do atleta, o Paulo Pitombeira, que tem negociação, reunião com o dirigente do Red Bull Bragantino nos próximos dias. Deixe aí nos comentários o seu palpite, o seu placar para o jogo de logo mais Flamengo e Eldax. Alô, Manaus! Daqui a pouco a gente está chegando na Arena da Amazônia e a torcida promete uma festa aqui, uma caminhada, né? As torcidas organizadas. E já já eu vou falar disso aqui no vídeo, mas para a gente fechar aí o assunto dos reforços, segundo os jornalistas italianos, Gianluca Di Marzio e Fabrício Romano, o Flamengo avançou pela contratação do lateral esquerdo Matias Vinha. São dois grandes jornalistas italianos, né? E nós estamos falando da Roma, que também é da Itália. Bom, o Gianluca afirmou que os dirigentes rubro-negros buscam encontrar a diretoria do Roma o mais rápido possível, a diretoria da Roma o mais rápido possível para poder discutir aí os moldes da negociação. O Fabrício, por sua vez, afirmou que o Flamengo está preparado para melhorar a sua oferta, caso precise, para a contratação do lateral de 26 anos. Ele ainda afirmou que as conversas estão nos estágios finais e decisivos. Sobre valores, Fabrício Romano afirmou que a proposta do Flamengo será superior a 7 milhões de euros, podendo chegar a 10, ou seja, maior que 37 milhões e 300 mil reais na cotação atual. Já Gianluca de Márcio destacou que a transferência deve chegar aos 10 milhões de euros, 53 milhões e 300 mil reais, sendo 7 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros com metas a serem batidas. Então, os dois jornalistas italianos, os dois dos maiores jornalistas italianos, estamos cravando que o Flamengo está muito avançado para anunciar a contratação do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha. Então, vamos aguardar aí, porque poderemos ter novidades já nos próximos dias. É muito importante a sua inscrição aqui no canal. Repara, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É muito importante para o crescimento do canal. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha. Bom, deixa eu abrir aqui a divulgação que me mandaram da torcida para informar o torcedor que está aqui, que quer fazer a festa. Alô, Manaus! Nesta quarta-feira vai acontecer a maior caminhada de torcidas da história da região norte e também uma linda recepção para o time no estádio. A concentração será a partir de 15 horas, 3 horas da tarde, na Praça do Eldorado, com a saída para a Arena da Amazônia, às 18 horas. Então, a galera aqui de Manaus pedindo para divulgar. O Rafa está divulgando aqui, então vamos fazer parte aí dessa caminhada rumo aos títulos de 2024. É a estreia do Mengão hoje. Deixa aí nos comentários o seu palpite, o seu placar, quanto você acha que vai ser aí o jogo de hoje, a estreia do Mengão. Grande abraço, saudações do Bruno Negras, estaremos logo mais lá no estádio fazendo essa cobertura da estreia. Se você chegou até aqui, cola o seu dedo no like, se inscreva, botão aqui embaixo, bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo! Valeu! Tchau!